Contratado no mês de julho pelo Vitória, o atacante colombiano Santiago Trelles chegou sob muita desconfiança, principalmente aos olhos do torcedor rubro-negro. No entanto, o jogador conquistou a torcida com sua raça em campo e os gols marcados. Falando em gols, Trelles alcançou uma marca expressiva ao marcar o segundo gol do Vitória na derrota por 3 a 2 para o Atlético Paranaense, no Barradão, na última quinta-feira, 19. Santiago agora é o jogador estrangeiro com mais gols no Brasileirão 2017, 7 no total. Trelles atuou em 15 jogos e marcou 7 gols. O número supera Paulo Guerreiro, do Flamengo, que marcou 6 vezes e atuou em 19 partidas. Se mantiver a boa média, que atualmente é de 0,5 gols por jogo, Trelles pode se tornar o jogador estrangeiro com mais gols pelo Vitória em uma edição de Brasileirão. Em 2013, Maxi Biancucci marcou 11 vezes. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com Barra sou Vitória Barra sou Vitória Barra sou Vitória Obrigado.